Bom dia, bom dia para todos aqui presentes, é uma grande honra nós estarmos aqui com o nosso amigo Jorge Luzo, com a Cleide Polo e com a nossa dirigente regional. Eu desejo um bom dia para todos nós, que tenhamos aí um momento muito especial para as escolas que fazem parte do Programa de Ensino Integral da Diretoria de Parceria da Serra e as que farão parte em 2023. Então eu vou passar a palavra para o nosso dirigente, para iniciarmos e aproveitarmos bastante os conhecimentos aí dos nossos parceiros, para que nós venhamos a dar início, tá bom? Bom dia, bom dia a todos, mais um momento aí para nós de formação com muita alegria, né? Tratarmos aí do acolhimento do PEI com o Jorge Luzo, né? Para mim foi uma satisfação ele aceitar, né? A gente pensar, acreditar em tudo isso, convidá-lo e ele aceitar e fazer as provocações. Gostei muito dos momentos que nós conversamos e das provocações. a nossa equipe aqui de gestores, né? Ele sabe o quanto eu vibro com tudo isso, o quanto a gente quer proporcionar, né? Essas discussões, fomentar tudo isso para o crescimento de todas as equipes e ainda o Guso vem e fala, podemos convidar a professora Cleide? Claro que podemos, né? Pessoas que venham para somar conosco, né? Para que a gente possa, dentro do programa, trazer todo, dentro das premissas do programa, né? Trazer toda essa, esse enriquecimento para nossas escolas. Então, Guso, Cleide, aqui na nossa diretoria de ensino de Itapcirica da Serra, nós temos quatro municípios na nossa jurisdição, escola, contemplando 63 unidades escolares, das 63 hoje, 2022, são 22, 41 escolas de ensino, do programa de ensino integral e para 2023 seremos 46 escolas dentro do programa de ensino integral. Escolas com segmentos de anos sinais, anos finais, ensino médio, com um turno, dois turnos, né? E aí, essa provocação, né? Esse trazer, esse poder ter na nossa região foi uma grande, teve grande validade, né? Porque nós somos, sim, de uma região bem, bastante vulnerável, né? Regiões periféricas, regiões de onde as crianças são filhos de sitiantes, né? Então, a gente, o PEI, ele vem mostrar para nós, mostrar para as crianças, né? Além dos muros da escola. Então, isso tem sido muito grandioso. Eu quero dizer que eu acredito muito em tudo isso, então, assim, eu sempre vou em busca, né? Do que a gente pode trazer de melhor para as nossas crianças. Temos apoio das nossas supervisoras aí, do núcleo pedagógico, da equipe da diretoria de ensino, né? Então, a gente senta e conversa diversas coisas e vamos tendo ideias e vamos sugerindo e a gente vai em busca de tudo isso, porque a gente tem, sim, que proporcionar para as nossas crianças, né? Esses grandes protagonistas aí, proporciar, possibilitar para eles tudo isso, né? Então, eu acredito que hoje vocês venham a somar com tudo que nós já realizamos. Estamos bastante felizes mesmo, né? Com esse enriquecimento e eu já vou me adiantar aqui, Guzo, se você me permite, né? Porque já está mais do que certo e eu acho que a rede, a diretoria de ensino, os nossos gestores aqui, que são muito parceiros mesmo conosco, que fazem a diferença lá na escola, que levam isso para as nossas crianças, que trazem todo esse trabalho pelas nossas crianças, esse ensino e aprendizagem, eles merecem ouvir isso hoje. Então, assim, conversando com o Guzo, né? Conseguimos aí organizar uma formação para as equipes da diretoria de ensino de Itapcirica da Serra, após o recesso, nos dias 23, após as férias, né? Nos dias 23 e 24 de janeiro, com as equipes gestoras, nós teremos dois dias de formação, né? Então, isso tem, assim, foi muito grandioso, né? Muito grandioso mesmo. E aí, dessa conversa com o Guzo, fechando essa formação dos dias 23 e 24, que vieram as provocações, né, Guzo? E aí, trazendo hoje essa live para vocês, para que a gente tenha aí mais um momento de muito, muito aprendizado. Mais uma vez, Guzo, Cleide, muito obrigado. A equipe aqui, a nossa comissão do PEI de Itapcirica da Serra, a Perla, que está retornando agora conosco na equipe do PEI, Supervisora Pela, Supervisora Madalena, que vem aí acompanhando já ao longo dos tempos, né, Madalena? E o Supervisor Brandino, tá? São três supervisores, muito parceiros, muito comprometidos, que têm auxiliado todas as nossas equipes aqui na diretoria de ensino. E o nosso núcleo pedagógico, né? Que está lá no pedagógico, fortemente atuando também. Então, muito obrigada, não vou me estender mais, eu falo sempre que eu sou tímida, mas, tá no microfone, eu começo a falar, falar e não paro mais. Mas é nessa ansiedade mesmo da gente poder fazer, né, de pensar, sonhar e realizar. Tá? Então, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Lu. Uma graça. Que boa notícia, viu? Se vocês ouviram bem, nós teremos uma imersão PEI de EITES em 2023, com muito carinho aí, com muita competência, carinho, né, e atenção do nosso amigo Jorge Clube. E daremos continuidade a esse trabalho de excelência da diretoria de Parceria da Serra, em parceria aí com a equipe da própria diretoria do ensino e com as equipes escolares, que são equipes magníficas, são equipes que produzem muito e estão aí empenhados em realmente aprimorar o trabalho do programa. Agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Madalena, para ela também dar as boas lindas ao grupo. Bom dia, eu já vou adicionando posteriormente o nosso meu pedagógico. Bom dia, nossa dirigente, Luciane. Bom dia, Guzo, Cleide, Perla, o Brandino, que eu não estou vendo aqui, mas é o meu grande parceiro. Pessoal do núcleo pedagógico, né, o Reginaldo, a Renata, a Kátia, em nome de quem eu cumprimento todos os demais. Então, hoje é um dia muito significativo para a DE de Itapecerica, né? Afinal de contas, nós temos a figura da Cleide e do Guzo, palestrantes desta manhã, e que tenho certeza que farão nos refletir sobre pontos cruciais do programa Ensino Integral. Tudo isso foi possível graças à nossa dirigente, viu? Que ela se empenhou, estabeleceu como meta, como objetivo, que antes de finalizar o ano letivo, ela faria esse convite ao Guzo, para proporcionar esse momento de reflexão para as PEs antigas, né, para as PEs que já estão aí no programa há mais tempo, mas principalmente para as novas PEs, né, Lu? Que é de suma importância esse momento que elas estão iniciando agora, né? E aí eu gostaria também de compartilhar com o Guzo e com a Cleide, que as nossas escolas no ano de 2022, nos anos anteriores também, mas a gente teve o problema da pandemia, mas no ano de 2022, elas apresentaram, assim, trabalhos incríveis, né? Nas culminâncias das eletivas, durante o seminário da educação antirracista, mostrando o verdadeiro protagonismo mesmo dos alunos, né? Onde eles produziram, eles se comunicaram, eles atuaram de forma brilhante. Então, nós só temos a agradecer as nossas escolas pelo empenho e pela dedicação. E hoje veio o Guzo e a Cleide para falar de acolhimento, né? Então, esse espaço super importante, né, esse tema super importante, que todos nós gostamos de ser bem acolhidos, não importa o espaço onde estejamos. Se é na escola, se é na sociedade, de um modo geral, né? Se é no nosso espaço enquanto profissional, esse acolhimento é de suma importância, porque um bom acolhimento mexe com a nossa autoestima, eleva a nossa autoestima, né? E para produzirmos bem, nós temos que cuidar desse lado emocional nosso. Então, a nossa dirigente, assim, ela deu um tiro certo, né, Lu? Eu acho que o momento é esse, e esse acolhimento é para apoiar mesmo, é para amparar, mas para que isso aconteça, esse apoio e esse amparo, nós temos que nos despir de preconceitos, né? Porque, infelizmente, nós somos seres humanos carregados de preconceito, e a gente precisa se despir de tudo isso, para nos atirarmos, né, profundamente nesses princípios e nessas premissas do programa, que fazem a diferença dentro da escola. Nós estamos aí, conforme disse a nossa dirigente, com muitas escolas no programa, e todas elas precisam de apoio, né? E esse acolhimento não pode ser só no início do ano, né, Guzo? Ele tem que ser em todos os momentos, todos os dias, em todos os espaços da escola. Então, nós estamos muito felizes, né, com esse final de ano, podendo ter a sua presença aqui, junto aos nossos diretores, professores, coordenadores, e eu tenho certeza que aprenderemos muito nesta manhã, né? Muito obrigada. Obrigada, Madara. E olha que show, hein, gente? Temos aqui todas as diretorias, né? Tacaritinga, Barretos, Paulinho, não vou falar todos os nomes, temos muitas diretorias aqui conosco, porque é sempre uma honra, né, ouvir pessoas com experiência no programa, e aí estamos contentes também com a audiência, porque é a participação efetiva dos nossos colegas do Estado de São Paulo, e são nossos convidados, que estão acolhidos às diretorias, às demais diretorias do Estado de São Paulo, e vamos dar continuidade com as casas. Eu vou chamar aqui o nosso diretor de música pedagógica, o nosso amigo Reginaldo, e vai fazer uma palavra para a gente. Bom dia a todos. Também cumprimento o Guso, a Cleide, né, cumprimento aqui a nossa dirigente de ensino, Luciane, bom dia, Lu, a equipe da supervisão, que está aí responsável pela PEI, a supervisora Madalena, o supervisor Brandino, a supervisora Perla, e do núcleo pedagógico também, a equipe responsável, que está aqui, a Mara, né, fiz até uma colinha para não esquecer, que na hora a gente fica meio nervoso de falar ao vivo, né, então a Mara, a Renata e a Cátia, né, que estão aqui conosco também, é um, é algo bastante importante para a gente, é um evento importante, porque nós temos, aí, ó, acredito que mais de 40%, quase 45% da nossa diretoria de ensino, das nossas escolas, como PEI, né, e a gente vem superando vários desafios, a gente vem caminhando de maneira bastante positiva durante todo esse tempo, e com certeza vai agregar bastante essa presença do Guso, a fala do Guso, e depois, em janeiro, ainda mais, né, presencialmente aqui conosco, então, muito obrigado, e devolvo a palavra aí, Perla. Uma honra, uma honra, meu amigo, gratidão pela sua parceria, eu vou tirá-lo para eu apresentar a Renata, tá bom? Então, vamos ouvir um pouquinho a nossa velha, Renata. Bom dia a todos, homens, pra mim, com o mundo Guso, Cleide, dirigente regional de ensino Luciane Natalhães, a equipe de supervisão, e gostaria de agradecer também todos os presentes, as equipes escolares, estamos aqui para aprender a aprender, dentro de uma temática tão importante, que é o acolhimento, de reintegrar e conectar com todos. Muito obrigada. A Graça, nossa querida parceira aí, com as nossas escolas de reintegrar, e gratidão, Renata, pela parceria, viu? Vou também chamar agora a Amara, que é a nossa parceira dos anos iniciais, também. Tem que ligar o microfone. E? Bom dia, agora sim. que prazer. Que prazer. Que prazer poder fazer parte dessa live. E ao Jorge Guso e a Cleide, eu quero pedir licença, antes de agradecer a presença de vocês, agradecer você, Lu, nossa dirigente, por nos brindar, né, com esse presente de final de ano, que é poder ouvi-lo, Jorge Guso, Cleide, na nossa diretoria. Que prazer, porque a gente participa das demais diretoria, mas faltava esse presente aqui pra nós. Muito obrigado. É uma satisfação tê-los aqui nessa manhã. O que eu queria dizer é, eu sou PEC de anos iniciais das nossas 46 escolas que teremos em 2023, sete são de anos iniciais. Então, Guso, Cleide, imaginem a nossa alegria de ter esse programa tão sensacional aqui na nossa diretoria em sete das nossas escolas. O acolhimento, ele faz parte da nossa diretoria. A nossa dirigente, ela diariamente, ela tem essa atitude de nos acolhermos. Então, falar de acolhimento, e hoje ouvir vocês falando de acolhimento dentro desse programa maravilhoso, vai ser mais um acrescentar do nosso dia a dia, porque ela faz questão de manter essa atitude, esse acolhimento cada vez mais vivo no nosso dia a dia. E é justamente essa atitude que você tem conosco que faz toda a diferença e é por isso que a nossa diretoria é tão diferente. Muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Você viu essa equipe, Guz? Que equipe maravilhosa? É, tudo bem. Muito feliz, Guzzi. Vou colocar agora a nossa colega, nossa nova colega, que eu acho que você não conhece, viu, Guzzi? Kátia? A Kátia vai falar um pouquinho, você consegue falar um pouquinho aí, Kátia? Eu me preocupo a desligar. Saudades, Kátia? Pronto, estão me ouvindo agora? Ah, que legal. Muita saudade, Guzzi. Tudo bom, Cleide, querida? Quanto tempo! Bom dia, Lu. Verdade, você sumiu, né? Sumiu dessas telinhas, hein, mulher? Só um pouquinho, mas graças a Deus e a minha dirigente maravilhosa, Lu, estou de volta ao PEI, que todos sabem que é minha grande paixão, aí junto com a Madá, com o Brandino, com a Perla, né? E é um prazer sempre estar com vocês. Falar de PEI, eu acho que vocês que me conhecem sabem muito bem que seria redundante qualquer coisa. A Mara disse muito bem, a nossa diretoria, graças a Deus, ela prima pela excelência do acolhimento, pelo bom atendimento, todo mundo que chega aqui sempre comenta como é bom estar aqui, como nós somos acolhedores, né? E a gente deve isso, realmente, é isso que a Mara falou, todo dia a Lu lembrando a gente, nós precisamos ser acolhedores, né? Quem acolhe gosta de ser acolhido, então a gente tem que pensar com carinho nisso. E ouvir você, Gus, e a Cleide falar de acolhimento, nossa, vai ser mais do que um prazer. E agora, vamos juntos, né? Em 2023, a gente aí, nessa formação de janeiro, que eu tenho certeza, já é um sucesso, e já vou voltar bem ansiosa das férias para continuar os trabalhos. Obrigada, Lu, por me colocar na equipe no próximo ano, agora efetivamente, que eu estava no suporte desde que eu cheguei esse ano aqui na diretoria. E, caso eu não os veja esse ano mais, um feliz ano novo, boas festas, amo vocês, vocês sabem disso. É isso, meu amigo, nosso carinho para você, para você, Jorge, para a Cleide, para as pessoas que estão aqui carinhosamente nos protecionando. Eu estou emocionada aqui porque nós estamos com 647 visualizações. Eu fico alto, e aí eu coloquei aqui os bons dias para todos os nossos equipes dedicados, muito um ano difícil, uma semana complicada, mas tudo que eu peço, muito carinho, nosso dirigente veio se cuidar, é um carinho para que nós tenhamos aí esse tempo até de maturidade e tudo que nós ouvirmos hoje para o próximo ano de 2023. Então, agora, eu passo a palavra aos nossos amigos, o Jorge Lúcio e o Pedro Torres, para prefeitarem continuidade. E eu vou, aos nossos espectadores, das pessoas que estão acompanhando, vocês podem colocar algumas perguntas no chat, algumas dúvidas, algumas colocações, que, diante dos temas, nós vamos compartilhando com o Jorge e com a Cleide para finalizarmos, assim que o Guso gosta de fazer a dinâmica dessas representações. Então, de novo, todos bem-vindos, e aí, agora, passaremos a palavra para o Jorge e para a Cleide, para darmos continuidade. Eu acho que a Cleide tem que começar a falar, né, Cleide? Por favor, primeiras damas. Bom, primeiro, Luciane, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por fazer, né, uma manhã de aprendizado com a sua turma, eu acho que vocês todos estão de parabéns por todo esse entusiasmo, né, pelo bem, eu acho que isso é muito gratificante. Então, para aqueles que não me conhecem ainda, né, eu comecei em 2012 com o grupo de 16 escolas PIs, eu trabalhei durante 10 anos no PII, depois eu me aposentei por motivos pessoais, mas eu não saí do PII, eu continuo trabalhando aí, e junto com o Jorge e o Guso, a gente tem tentado mostrar algumas, ensinar algumas coisas, passar a experiência, ensinar, no meu caso, é passar minhas experiências, né, o meu chão de escola para quem está nele. Então, talvez, trazer exemplos para que cada um, sabe, clarear um pouco mais tudo o que todos têm estudado até aqui. Então, ok? Vamos lá, Guso, você começa, então. Bom dia a todos. Primeiramente, é muito importante, né, parabenizar a nossa dirigente Luciane, né, pela iniciativa, né, tudo isso está acontecendo, como todos já colocaram aí, é por conta, principalmente aí, da atuação da dirigente Luciane, né, na diretoria de ensino de Itapicerica, né, então, parabéns, Luciane, eu acho que, acho, não, tenho certeza que as escolas já começaram, que já começaram, já são sucesso, e as que entrarão aí também serão grandes sucessos por conta dessa equipe toda maravilhosa aí que vocês têm na diretoria, né, não vou falar todos os nomes, porque são vários, né, então, parabéns a todos pelas iniciativas, né, e é muito legal, me sinto muito à vontade com vocês, né, a gente já conversou algumas vezes, né, e a gente já fez uma live, duas, né, lá em 2020, né, naquele período bastante difícil, né, fui bastante acolhido, muito bem acolhido, né, vocês estão falando de acolhimento, fui muito bem acolhido, me sinto bem à vontade de estar aqui com vocês, e também com a presença da Cleide, né, que é um fenômeno aí no PEI, né, eu acho que hoje quem vai mais chamar atenção aqui vai ser a Cleide, pelas suas histórias, pelas suas experiências, né, como diretora, ela deu uma conversa direta com os diretores, né, que eles gostam bastante, né, dos exemplos que a Cleide coloca, então, estou muito contente de estar aqui com vocês e espero atender um pouquinho das expectativas aí dos participantes, tá bom? E aí, Péla, você é comando. Muito bom, muito bom. Eu vou me tirar da transmissão, então, eu vou agradecer novamente a minha querida amiga, Luciane, pela sua oportunidade incrível, né, estamos com 187 visualizações nesse momento, vamos atingir mil visualizações já, já, mas aí já passo a palavra, eu vou sair da transmissão, vou tirar a Madalena e a Lua, para também elas ficarem à vontade de me acompanhar, e vou deixá-los, então, na transmissão, vocês fiquem à vontade, eu estou aqui nos estúdios, e aí vocês podem me chamar quando a gente está atenta aqui, tá bom? Então, fiquem. Podemos começar? Ok. Pode começar. Para falar de acolhimento, né, pessoal, é um assunto muito importante, né? Então, em termos de importância, por que o acolhimento é importante, né? Há vários estudos estatísticos que mostram que o primeiro dia, né, só deixa eu ligar aqui minha força aqui, meu carregador, não liguei, desculpa, pessoal. Então, o acolhimento, pessoal, o acolhimento, ele acontece no primeiro dia de aula do estudante, né? Então, os estudos estatísticos mostram que quando uma pessoa vai, seja no seu, na sua escola, seja no seu trabalho, né? O primeiro dia dessas pessoas é o dia mais importante da vida dessa pessoa dali para diante. Porque é o dia que a pessoa está mais curiosa, está mais interessada, está mais despertada para ver as coisas que estão acontecendo, que vai acontecer, que pode acontecer, tá? Então, o acolhimento, ele não veio simplesmente por vir, sabe? Ele tem um significado e um impacto muito grande na vida do estudante e também na vida do educador, né? Então, o acolhimento é o, para o estudante, é o primeiro dia mais importante da sua vida no seu ciclo escolar, né? Na sua escola. Então, vamos falar aqui do acolhimento, né? Agora, só vou falar algumas coisas que são as definições do programa Ensino Integral, depois eu vou passar a palavra para a Cleide, tá? Só vou colocar algumas coisinhas e depois passo a palavra para a Cleide, porque ela vai falar uma coisa importante que deve acontecer antes do acolhimento dos estudantes, tá? Então, o acolhimento, pessoal, tem três principais objetivos, né? Claro, acolhendo os estudantes, mas os três principais objetivos que o acolhimento deve atingir, quais são? O primeiro deles, o mais importante, fazer os estudantes sonharem, seja nos anos iniciais, nos anos finais ou no ensino médio. Fazer os meninos sonharem, meninos e meninas sonharem, por isso que tem lá o varal dos sonhos, que no final do acolhimento, se o acolhimento foi legal, foi legal, foi bem feito, quase todos os estudantes colocaram lá os seus sonhos, né? Não vamos teorizar muito, né, pessoal? Mas sonho é tudo de bom, né? Sonho pode ser aquela coisa inatingível, pode ser aquela coisa impossível, né? Então, tem que... E sonho é sonho, pessoal, quem tem sonho acorda feliz, né? Quem tem sonho acorda disposto a fazer as coisas, então, sonho tem que... as pessoas têm que apoiar o sonho da criança, ou seja, os professores, educadores, diretores, também, sua família, então, é importante, diretores, né? Vocês falarem para os pais nas entrevistas ou nos primeiros contatos com os familiares, a primeira coisa que vocês têm que falar para os pais, os familiares, é, ó, essa escola trabalha com sonhos, sonhos são coisas que podem ser impossíveis, que podem ser imagináveis, inatingíveis, mas, pai, como a gente trabalha com sonho, apoie o sonho do seu filho, mesmo que você ache que ele seja impossível, porque a criança que sonha tem disposição para acordar, ir para a escola e para estudar, não é? Então, Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um dos idealizadores do programa Ensino Integral, ele fala que o primeiro passo para uma criança evoluir, para se desenvolver, é ela ter um sonho, tá? Então, esse é o principal objetivo do acolhimento, quer dizer, fazer a molecada sonhar, mas todo mundo precisa saber que todos nós precisamos apoiar os sonhos das crianças, dos adolescentes, mesmo que eles sejam totalmente impossíveis, tá? Importante é sonhar. E é claro que tem gente que vai colocar lá o seu projeto de vida, né? Um projeto de vida pode ser um sonho, um sonho, pode ser um projeto de vida, mas o projeto de vida já é um objetivo, já é uma meta a ser alcançado, não é? Então, é uma coisa que já é mais concreta, né, o projeto de vida, tá? Então, a evolução natural é sonhar, depois transformar esse sonho ou deixar esse sonho com um projeto de vida, tá? E a gente associa o projeto de vida com uma profissão, né, no ensino integral, mas quem já conhece, né, razoavelmente o programa de ensino integral, o projeto de vida não é exclusivamente uma profissão, o projeto de vida é o indivíduo que você quer ser, seja estudante, seja um profissional, seja um marido, seja um pai, né, qual pai, qual marido, qual profissional que você quer ser lá na frente, né, começando a partir de agora como jovem. Então, o projeto de vida, pessoal, claro que a gente trabalha como uma profissão, mas é muito mais do que uma profissão, tá? Então, esse é o principal objetivo do acolhimento. Então, tudo que você fizer no acolhimento, pessoal, tem que direcionar atingir esse objetivo, fazer a molecada sonhar e ter o seu projeto de vida. Tudo, todas as atividades, todas as dinâmicas, os exercícios que vocês fizerem, tem que levar a molecada para atingir esse objetivo aí principal, tá? Agora, o segundo objetivo do acolhimento é fazer a molecada ter contato com os quatro pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, tá? Então, no acolhimento, deve-se trabalhar os quatro pilares para que a molecada tenha uma consciência mínima do que é cada um dos quatro pilares. Consciência mínima. e, com essa consciência mínima, ela enxergar importância e significado em cada um desses quatro pilares. Com essa consciência mínima, eles ficarem sensibilizados, falar, meu, esse negócio aí é importante, esses quatro pilares, né? Eles estarem sensibilizados e estarem também comprometidos, quererem praticar os quatro pilares. mas isso é só uma pequena dose de consciência, de sensibilização, de grande sensibilização e de grande comprometimento. A consciência mínima, mas tem que trazer isso, o acolhimento precisa trazer isso para a molecada, né? Os quatro pilares da educação. O terceiro objetivo do acolhimento é também trabalhar o protagonismo juvenil, tá? Que protagonismo também acontece nos anos iniciais, tá? Para quem é nos anos iniciais, inclusive, lá nos anos iniciais, o protagonismo é muito desenvolvido pelas assembleias, tá? E é diferente dos anos finais de ensino médio, que é o clube juvenil, tá? E a molecada, eu já trabalhei com algumas escolas aí de anos iniciais, eles são protagonistas, sim, senhor, tá? Então, trabalhar o protagonismo, de trabalhar autonomia, trabalhar competência e trabalhar solidariedade. Trabalhar também cooperação, trabalho em equipe, objetivo comum para todos, né? Então, o acolhimento também tem esse papel, nesse terceiro objetivo, de trabalhar o protagonismo juvenil, né? E o infantil para anos iniciais. Também, para quê? Para que eles tenham uma consciência mínima, se sensibilizem, achem que isso é importante, se comprometam, queiram fazer também o seu protagonismo e eles ficarem com aquele pensamento, né? No acolhimento, falam, caramba, quatro pilares é importante, eu acho que vou ter que aprender isso aí. Ah, protagonismo também é importante, eu acho que vou ter que aprender isso também, né? Para o quê? Para buscar o meu projeto de vida. Para eu buscar o meu projeto de vida, eu preciso estudar, eu preciso conquistar a excelência acadêmica que está por trás de um pano de fundo em tudo, tudo isso no acolhimento, pessoal. Então, todas as dinâmicas, atividades, exercícios que a gente venha fazer no acolhimento, né? Trabalho lá com as cordas, né? Trabalho de fazer aí cada um o seu depoimento e etc, etc, etc. tem que, a equipe gestora, o trio gestor principalmente, tem que orientar, né? Os seus acolhedores a como trabalhar isso, né? Na dinâmica do acolhimento, tá? Então, pessoal, outra coisa, né? Para fazer essa introdução, né? Para terminar essa introdução. O que acontece no acolhimento, pessoal? é importante, é fundamental, é mandatório, pessoal. Não sou eu que estou falando, não é a Cleide que está falando, o programa é assim. O que acontece no acolhimento deve acontecer a partir do segundo dia de aula até o último dia do estudante na escola, pessoal. Então, o que acontece no acolhimento fazer a molecada sonhar? Quatro pilares e protagonismo, né? O que acontece no acolhimento tem que acontecer a partir do segundo dia de aula até o último dia do estudante na escola. Quem deve fazer isso? Os educadores. Porque, falando com amor, né? Se a molecada aprende tudo isso, tem aquela sensibilização, tem aquela formação preliminar, ainda preliminar no acolhimento e depois, no segundo dia, os professores continuam esses exercícios, né? Sonhar, projeto de vida, quatro pilares, protagonismo, caramba! Tem que acontecer isso todos os dias, e aí o que vai acontecer com a molecada? a cada dia, eles estarão mais desenvolvidos para chegar lá no seu protagonismo juvenil. Isso falando com amor, né? Agora, falando um pouquinho com a dor, que isso acontece, infelizmente, ainda, em algumas escolas quando começam, porque também não estão conscientes, né, de tudo isso que o PEI exige, né? O que que acontece em muitas escolas, pessoal? Tem um acolhimento que faz tudo isso que a gente está falando, aí, no segundo dia, no terceiro, quarto, quinto dia de aula, o aluno começa a perceber que aquilo que ele viu no acolhimento não acontece na escola. Aí, fica difícil. Aí, fica difícil. E isso acontece muito, pessoal, não é o que eu acho, é o que a gente vê. Então, você vê atitudes e comportamentos dos adultos, né, que compromete aquilo que foi falado no acolhimento, que foi tratado no acolhimento. Então, aí, eu vou chamar a Cleide, né, o que que é importantíssimo, ou até mais importante, do acolhimento que é uma provocação, né, que é o acolhimento dos estudantes. O que é mais importante fazer antes, Cleide, do acolhimento dos estudantes, por favor. Bom, Guso, as provocações começaram, né, pessoal, vocês sabem que ele fica o tempo todo me cutucando, né, só para eu falar tudo que eu penso dele e das coisas que eu vejo por aí. mas vamos lá, eu acho que antes do acolhimento, ele é de sucesso quando ele acontece um pouco antes do aluno, que é o acolhimento do professor no planejamento. O que seria esse acolhimento? Não é o café, o bolo, o lanche de metro que a gente sempre organiza, não é isso. mas é o professor entrar na escola e no primeiro painel ele encontrar ali, entendeu, a agenda da escola. Então, ele tem que encontrar ali, Guso, a agenda de janeiro de 23 e a agenda da escola de fevereiro de 23. É o primeiro, nossa, a gente não sabe o que vai fazer em fevereiro. A agenda da escola, agenda do diretor, do vice e do coordenador, que hoje tem um nome, né, antigamente PCG, hoje ele tem uma outra sigla aí. Eu acho que essas agendas têm que estar publicadas. Lá na entrada, para o pai ver, para todo mundo que passa ali, nossa, hoje é dia tal, hoje tem planejamento. quando o professor chega na sala dos professores, ele deve encontrar ali, né, o horário de aula dele. Sabe, o horário pronto. Ah, mas eu não tenho ainda o meu quadro de professores, a minha matriz lá, né, totalmente fechada. Chama de professor X, Y, Z, não importa. Mas, mas este horário tem que estar pronto. esta organização que o professor começa a receber dos gestores é acolhimento. Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que acontecer. Entendeu? O professor saber que ele vai dar aula em dias X, Y, Z, em horários, já ter isso nas mãos. Certo? E a equipe gestora tem aí, até ele retornar, o professor retornar, ele tem como organizar isso. Fazer um planejamento onde o professor receba, receba nas mãos dele, certo? Vê, eu via, sei lá, como vocês estão trabalhando hoje, eu ainda sou muito do papel, eu adoro um papelzinho na minha mão. Né, porque aí tem aquela coisa que eu deletei, eu apaguei, eu não li, eu não vi, né, no papel você recebeu. Pronto. tem que estar com você. Essa é uma coisa. Então, neste documento, o horário, já o esqueleto da agenda que ele vai ter que fazer, eu acho que ele tem que ter um inventário da sala de leitura, saber todos os livros que estão lá na sala de leitura. ele tem que ter um inventário do que ele tem nos laboratórios. Porque ele vai no planejamento, ele vai planejar e ele precisa saber o que ele tem na escola, que hoje estão bem aparelhadas. Mas é importante proporcionar nesse planejamento atividades que levem o professor a espaços da escola que podem ser usados. Hoje eu quero fazer uma aula com o meu aluno no jardim. Mas como eu levo esse aluno no jardim? Aí, a gestão já deu o exemplo. Onde põe as pessoas sentadas? Onde ele vai copiar? Onde ele vai fazer uma anotação? Não chegar lá e descobrir que não dá para sentar ou que não tem espaço para todo mundo. Mas a escola em todos os espaços do PEI ela é aprendente. O menino tem que conhecer e o professor tem que levar esse aluno a fazer esses passeios pela escola. Sair um pouco da sala de aula e mais do que tudo, né, Guzo? No planejamento, conversar. Você acabou de dizer a palavra-chave, né? Se faz um lindíssimo preparo dos acolhedores, se recebe calorosamente os alunos, certo? No dia seguinte, no dia 2, como você disse, um professor que não está preparado, tá, traz um péssimo exemplo. E o PEI também é feito de bons exemplos. o cumprimento de horário, o cumprimento de trabalho, o cumprimento do currículo, você colocou lá no seu guia de aprendizagem que na semana de X a Y você vai estar dando, sei lá, qualquer matéria, disciplina, conteúdo, não sei, tá? Você está lá desenvolvendo uma habilidade. E aí você não está fazendo aquilo? Entendeu? Então, essas coisas é que são necessárias. E o professor precisa saber o que é um acolhimento. Quando ele precisa saber o que é um clube juvenil, ele precisa saber quais são os princípios formadores lá para fazer uma eletiva. Ele não pode chegar e ir descobrindo as coisas. Fala. Leire, você está já falando muita coisa do que o professor precisa fazer. Mas eu queria que você desse mais atenção, por favor, sobre o acolhimento dos professores que você fazia na sua escola. Para os professores saberem isso que você está colocando, mas o que você fazia para acolher o professor. eu queria que você contasse o que você fazia na sua escola, que é importante. Bom, em 2012, todo mundo sabe, não é segredo mais para a rede pública, que até agosto eu fui resistente à agenda. Depois disso, depois da gente brigar muito eu e você, eu fiz a minha agenda e descobri que era nossa, era mágico. Ele organiza a escola. Eu recebi o meu professor, Jorge Guso, com toda essa organização. A organização é acolhimento. Entendeu? A escola organizada para receber, para receber esse professor. Então, ele recebia todo este material que ele vai trabalhar no PEI, né, que são o que é uma eletiva, o que é um sonho, o que é os quatro pilares, como o trabalho, tudo. Tudo ele recebia bonitinho. E eu sempre promovia com eles algumas dinâmicas que os fizessem abraçar o PEI. Como, por exemplo, teve um ano que nós fizemos, né, todos os princípios e as premissas do PEI, eu levei numa gráfica, ampliei isso bem bonito, trouxe para a escola, um trabalho insano, né, vamos lá, passamos contato nele transparente, e aí eu levei de volta na gráfica e o rapaz cortou e fizemos quebra-cabeça. E aí, a gente sorteou os professores, né, para não ficar, porque tem sempre o meu amiguinho que eu quero ficar do lado, contando as minhas férias, eu não gostava muito disso, não. Então, a gente sorteava e aí eles recebiam um saco daqueles pedaços de PEI. E eles aprenderam num primeiro momento que organizar um grande quebra-cabeça, né, exigia deles um trabalho em conjunto, exigia deles, né, a observação do outro, exigia deles ficar próximo ao outro. Eu tive um 2013, 12 para 13, eu tinha um problema sério que eles não sabiam partilhar o que eles tinham, os professores da minha unidade. Como ensiná-los? Então, eles fizeram uma tarde o próprio lanche deles. Eu fiz um mercado, tive um trabalho, né, procurei receitas, dividi eles em duplinha e fiz um mercadinho. Então, quantos ovos, todas as receitas vão precisar? Ah, vai precisar de três, de duas dúzias. Eu fiz duas dúzias de ovos. A primeira que chegou, olhou na receita, dois ovos, pegou as duas dúzias e levou embora. Aí o outro não tinha, e aí começou. Então, em vez deles conversarem, negociarem entre eles, eles vieram na minha sala. Opa, vocês têm que ir lá em cima, na cozinha, é o trabalho de vocês. Ganharam um avental, tudo que tinha necessidade. E aí, depois de muito transpirar, de entender que eles tinham que partilhar as coisas, entendeu? O conhecimento, o material que eles tinham, entendeu? Eu não sabia fazer bolinho de chuva, o outro eu não sabia fazer, mas aquele que sabia podia ajudar o outro, não estava impedido disso. A dinâmica não era essa. Quando eles descobriram, nós lanchamos tudo o que eles fizeram à tarde. E aí foi um comer com sabor, um comer com gosto. Então, todos os anos, eles esperavam o gozo, o planejamento, porque o acolhimento era feito, entendeu? De tal forma que todo dia tinha uma dinâmica, entendeu? Que era divertida para eles. Em 2014, eu lembro que eu fiz uma caça ao tesouro. Todo mundo está me ouvindo agora sem caça ao tesouro. Aff, Maria. Fiz uma caça ao tesouro. Uma caixa, uma caixa de bombons dentro. Mas eles tiveram que andar pela escola inteira. Eles tiveram que ir atrás de conhecimento, de pistas que eram mais malandras, entendeu? E eles foram descobrindo, por exemplo, o professor de história entrar no laboratório e descobrir as coisas que tem no laboratório que, de repente, ele também pode usar. E o professor de química, física, entendeu? Descobri que tinham livros excelentes lá na sala de leitura que ele nunca tinha visto. Então, assim, eles aguardavam. E eu acho que era este o primeiro acolhimento. quando ele chegava no dia 2, né, ele tinha sido acolhido com uma organização, com um preparo e com um carinho de que ele entendesse o que era a PEI. Entendeu? Eu acho que, e mais, o que está na escola se une ao que está chegando, o que está chegando se coloca para fora, sabe, se posta de uma forma diferente. Esse eu acho que é o primeiro princípio do PEI. Para que ele dê certo, você tem que, entendeu? Você tem que acolher o professor com organização e conhecimento. É isso. Eu respondi só para a vocação, você está me olhando assim? Tem milhões, né? plantar uma árvore, né? Lá na escola, eu plantava uma árvore porque a escola onde eu estava, as crianças, as pessoas falavam que aquilo era um bosque e que foi desmatado, foi feito um desmatamento para construir a escola. Então, enquanto eu estive lá, eu tive a preocupação de cada reunião pedagógica plantar uma árvore com o pai e fazer uma história da árvore na escola. Porque um dia eles vão ver reflorestado o ambiente que alguém desmatou e não tinha sido eu que tinha tido a oportunidade de fazer ou não. Era bastante interessante. Os pais gostavam muito. Fica a dica, né? Todo mundo agora tem um pai que tem um filho no PEI. aí o menino chega e fala assim olha, dia X é o primeiro dia de aula e eu não vou não, tá? É chato. Ah, não? Não, não vou não. Ah, então não vai, tá? A gente fica mais um dia na praia. O pai precisa saber o que é acolhimento. O pai precisa saber o que é um varal dos sonhos. Faça uma reunião antes. Coloque em nome de... Explica pro pai o que é acolhimento. Isso é um diretor que tem que fazer. Explica pro pai o que é acolhimento. O que é varal dos sonhos. O que vai ser um projeto de vida. Porque você disse bem, Luso. O menino fala ai, eu sonhei que quero ser médico. Então, o meu projeto de vida é fazer medicina. Aí, quando chega em casa ele fala ai, a professora mandou eu fazer o projeto de vida puxa o varal. O pai não tá entendendo nada, né? Primeiro, não tá nem ouvindo porque hoje tá todo mundo sei lá, eu em que cabeça em que planeta. Aí, o menino fala assim ai, você é médico. Não vai não. Não, não vai. Você é besta. Você não sabe. Você não estuda. Pode mudar. Então, destrói tudo que o professor o coordenador o tutor todo mundo faz, sabe? Ele acaba ele acaba entendeu? Com o que tá acontecendo. Então, uma reunião prévia antes do acolhimento pra dizer pro pai seu filho vai fazer um varal dos sonhos faça um varal dos sonhos com o pai. Vocês vão descobrir coisas fantásticas como, por exemplo, o adulto não sabe sonhar. e se sonha não sabe não sabe colocar no papel. Pergunta pra ele se ele não precisa se declarar se ele teve um projeto de vida e se ele concluiu isso. E por que ele não concluiu? Entenderam? Então, eu acho que essas coisas é que são necessárias. Então, comece com uma reunião com os pais os termos de pay depois receba o professor com o material. Sabe? Acolha o professor com dinâmicas gostosas. Não coloque ele em situações vexatórias, né? E tem gente que faz umas coisas entendeu? Eu não suporto ficar apoiando dançando eu não gosto. Tem gente que não gosta então nunca fiz esse tipo de coisa a gente fazia fazíamos dinâmicas que eram agradáveis a todos. Só pra encerrar teve um ano que nós eu comprei uma mudinha de árvore pra cada professor. E tudo foi gerando em torno do meio ambiente porque a minha letiva teria como foco central o meio ambiente. Tá? Então a gente foi levando fazendo acontecendo mostrando mostramos fotos do espaço como era como estava ficando levei eles pra verem conhecerem esse acervo de árvores que eu havia plantado já com os professores com os pais de alunos a cada dois meses e assim por diante. Aí Guzo deu uma plantinha cada um uma arvorinha cada um e eu disse assim isso é a educação isso é o aluno isso é o seu trabalho planta e cuida que ele floresce ele frutifica ele traz bons e grandes resultados. Eu tenho minha árvore até hoje que já não é mais pequenininha já é grande certo? E eu tenho tinha na época um professor que estava começando um professor de história lá comigo quando agora o ano passado é 22 21 ele ganhou uma bolsa e ele está fazendo um doutorado na em Coimbra em Portugal e ele foi embora e antes de ir embora ele me mandou um vídeo mostrando pra mim que a árvore além de frutos de crescer e trazer bons frutos para o aluno e pra vida dele né ela estava concretizando um sonho que ele colocou quando ele plantou lá na escola que era continuar estudando então o PEI traz isso entendeu então depois de muitos anos eu não sei dos outros mas eu sei da minha e desse rapaz que me mandou a foto e que ele levaria a árvore dele pra Portugal custasse o que custasse mas que ela seguiria com ele porque ela trazia a essência do estudar do continuar sabe do bem querer era essa a história pronto é tem muito mais histórias né Cláudia tem se deixar você vai ficar falando as duas horas das suas histórias tem as histórias do lanche do café que cada um trazia o prato ou o lanche preferido do colega né isso era sorteado como se fosse um amigo secreto do lanche então no acolhimento dos professores haviam essas trocas dos pratos preferidos os lanches preferidos dos colegas né e são várias coisas positivas que aconteceram e algumas coisas que o pessoal aprendeu né não vamos colocar tudo aqui né que às vezes o cara não sabia o que o colega gostava né e levava entregava uma coisa que o colega não gostava né e ele achava que o colega gostava né então aconteceram essas coisas né mas faz parte do processo do acolhimento e agora então a Cleide falou que é importante né pessoal antes do acolhimento do estudante tem que acontecer o acolhimento do educador né e no acolhimento do acolhedor do educador tem que acontecer tudo isso que a Cleide colocou né mostrar a agenda mostrar o que ele vai fazer para ele chegar já saber o que ele precisa o que a escola vai fazer e o que ele vai fazer porque você acolher um professor sem dar esse encaminhamento das coisas da escola e dele ele vai se sentir perdido né no primeiro momento se não tiver isso agora se ele chega tem essa organização falou caramba né a escola vai fazer isso e nós faremos isso eu farei isso né então o acolhimento também além de fazer de novo né a pedagogia da presença e a educação interdimensional e os quatro pilares e o protagonismo com o adulto né que é isso que no acolhimento dos alunos tem que acontecer mas antes precisa acontecer com os educadores né pedagogia da presença educação interdimensional do adulto da gestão para os professores tem que acontecer então tem que acontecer né mostrar para eles uma certa organização né passar para ele pedagogia da presença para ele sentir o pertencer né dele na escola tá e não esquecendo como a Cleide colocou aí também né o acolhimento é importante também com os familiares né o acolhimento desde na fase inicial que o pai está querendo trazer o seu filho para aquela escola até a formalização da matrícula tem que informar o pai de algumas coisas não dá para fazer uma formação para o pai mas é importante falar que essa escola trabalha com projeto de vida que ele precisa apoiar o projeto de vida que essa escola trabalha com tutoria que tem isso que tem aquilo algumas coisas algumas informações mínimas pelo menos para que o pai não destrua ou colabore principalmente com com o projeto de vida do estudante e outras coisas mais né para depois acontecer o acolhimento do estudante né e como eu falei repetindo pela importância só um minuto peraí vamos colocar que o acolhimento quando a gente fala do professor também o diretor deve acolher trazer para esse acolhimento os funcionários a secretária o atendente lá na secretaria entendeu ele não pode ser contrário ao que o professor ensina ao que o professor pratica ao que o gestor pratica entendeu a dirigente hoje nós ouvimos que a dirigente tem um olhar né assim acolhedor com todos com todos da diretoria dela correto foi aí foi unânime o pessoal que falou antes da gente então acho que assim colocar nesse acolhimento de professores os funcionários funcionários tá porque você não pode ter a menina que ajuda na limpeza do banheiro se é uma pessoa que não entende que o sonho do garoto ou da menina ou do professor é e ela não sonha então lutei todos todos tem que sonhar desculpe continue os funcionários fazem parte de todo esse processo porque com amor né de novo se o funcionário tem consciência disso que tá sendo tratado com os educadores e com a molecada o funcionário tendo essa consciência ele vai vai caminhar na mesma trilha né agora se o funcionário não for minimamente informado não necessariamente formado né se ele for minimamente informado ele vai saber olha eu não posso fazer isso eu tenho que fazer aquilo entendeu eu tenho que abraçar eu tenho que dar um sorriso pro menino eu tenho que dar um abraço pro menino eu tenho que falar bom dia porque isso é pedagogia da presença né então nos acolhimentos tem que ter essa organização que a Cleide colocou seja pro professor seja pro pro familiar seja pros funcionários né e tem que acontecer o que nesses acolhimentos né tem que acontecer o que tem que acontecer pedagogia da presença o que que é pedagogia da presença é um bom dia é um olhar é um sorriso é um abraço né pessoal pedagogia da presença é uma coisa que se a gente for ler Antônio Carlos Gomes da Costa parece ser uma coisa muito difícil mas pedagogia da presença pessoal é você estar presente positivamente é você olhar sorrir um abraço um aperto de mão né um bom dia boa tarde sentar na escada pra conversar com a molecada sentar com o pai numa conversa totalmente informal né então tem que acontecer pedagogia da presença tem que acontecer educação interdimensional interdimensional educação interdimensional é você trabalhar as quatro dimensões estruturantes do ser humano né o cognitivo né que é o que é o né que é o desculpa olha eu esqueci o pilar é o pilar quer dizer como foi as quatro dimensões do ser humano eu acho que é assim você está querendo colocar pra gente que o o acolhimento né ele traz junto consigo ou a pedagogia da presença então você está amarrando eu estou entendendo isso que por exemplo eu vou dar o meu exemplo 2012 eu fui pra porta da escola certo me arrumei linda fui pra porta da escola bom dia o menino me olhava de cima embaixo e ia embora e falava bom dia pra mim acho que ele precisa que é ser louca é uma retardada que está aí falando bom dia entendeu só que quando ele passava na escola entrava na escola isso no primeiro dia para o acolhimento entendeu ele não via os professores naquele momento ele não estava vendo professores mas via a moça da limpeza que tinha participado disso que sabia o que era uma pedagogia da presença entendeu que sabia que tinha que respeitar eu não vim aqui pra te amar mas eu vim aqui pra te respeitar e com todo amor e carinho então ela estava lá limpando o pátrio juntando bom dia nossa mas todo mundo fala bom dia entendeu então é importantíssimo tá a pedagogia da presença que começa no bom dia que vai pro abraço que vai pro beijo que vai sentar no degrau e conversar com o menino o que está acontecendo hoje que é a terceira vez que eu te vejo fora da sala de aula sabe aquela historinha que você conta não sei se você já contou pra eles que o diretor bebe café e fica na caixa d'água era isso o diretor faz pedagogia da presença na caixa d'água e bebendo café ajudei o que tem que acontecer no acolhimento que a gente já falou pedagogia da presença e educação interdimensional trabalhar no acolhimento o que? o logos que é o cognitivo o patos que é o emocional e o que a criança sente levar em consideração o que o adolescente sente o eros que é a parte motivacional e o mitos que é a parte espiritual então tem que trabalhar nesse contexto seja com alunos seja com adultos seja familiar seja educador e de novo a gente volta nos quatro pilares e protagonismo mas o pano de fundo que tem que acontecer para acontecer os quatro pilares e o protagonismo é pedagogia da presença e educação interdimensional o menino o menino não vai precisar saber o que é pedagogia da presença ou educação interdimensional os pais também não mas o educador precisa aplicar a pedagogia da presença e a educação interdimensional ao trabalhar os quatro pilares e o protagonismo então é importantíssimo que nesse acolhimento dos educadores se trabalhem minimamente os princípios do programa ensino integral com os educadores para que eles saibam o que é minimamente para poder começar a praticar e também se for possível um acolhimento porque não dá para fazer tudo completo e perfeito eu até antecipo para vocês quando a gente está falando dessas coisas que o professor precisa ter consciência no primeiro momento não é uma formação é mais informação sensibilização e comprometimento porque formação é uma coisa assim mais estruturada mais profunda como não dá tempo para fazer tudo você vai informar sobre pedagogia da presença educação interdimensional quatro pilares e protagonismo juvenil para que eles fiquem com uma consciência mínima e também fiquem sensibilizados e comprometidos a fazer aquilo porque eles enxergam o significado né então minimamente pessoal de novo não dá para fazer tudo completo e perfeito a gente está falando aqui principalmente com o objetivo de atingir as escolas que estão começando mas o que começaram faz pouco tempo né então nesse acolhimento dos professores tem que acontecer minimamente isso né minimamente isso tá e o que a gente vai falar que eu pedi né autorização então Luciana e também para Perla e para o pessoal a gente tem que passar para vocês hoje algumas dicas né algumas orientações que a Cleide fazia isso muito bem na escola dela de se preparar para o ano que vem começando pela lógica do acolhimento tá tudo bem Perla pessoal tem antes de a gente prosseguir sobre tem alguma questão que vocês queiram colocar porque a Cleide falou bastante eu também falei um pouco ai tá incrível tá incrível mesmo eles estão adorando e e assim a a a questão talvez era retomar porque vocês daram o ornamento né mas retomar que o acolhimento realmente as atividades de acolhimento mas é que vocês disseram eu conheço uma visão ampla né estamos aqui maravilhados mas a atividade de acolhimento que alguns estão citando ela é realizada pelos pelos estudantes que são preparados que vocês vão entrar nesse também nesse assunto mas pré-acolhimento que foi que a Cleide colocou né antes dessas atividades de acolhimento do primeiro dia letivo o que é importante pra que todos vocês tenham pra que todos nós tenhamos ali um momento de pedagogia da presença em seu modelo antecedido durante o ano todo que incrível isso aí nossa foi incrível mesmo então todos aqui muito fez de blusa né então grato pela presença compartilhar eles querem você ter uma rochila de todas essas coisas que você já fez deixa eu só colocar uma coisa em cima do que você está dizendo né eu fiz toda essa sequência nos 10 anos nos 8 anos que eu estive no PEI ah mas eu já estou lá 8 anos eu tenho que ouvir de novo o que é protagonismo eu tenho que ouvir de novo eu tenho que fazer de novo o farol dos sonhos tem eu acredito muito você entendeu que tem algumas pessoas que intimamente são resistentes e a insistência entendeu leva a vitória eu vou falar da Cleide eu não posso falar de ninguém eu era extremamente inexistente a agenda e teve alguém que eu não posso falar quem é que mimou você entendeu de fevereiro março abril maio em junho eu fiz a agenda em agosto a escola era outra se ele não tivesse insistido a minha escola não teria tido o sucesso que teve você entendeu então acho que é assim entram professores novos tem professor que está ali sabe você já ouviu essa frase eu sempre fiz assim porque que agora eu tenho que mudar ou então isso daí não vai funcionar então de tanto ouvir e a gente não precisa todos os anos entendeu falar a mesma coisa do mesmo jeito a gente pode tanto enfoque sabe cada diretor tem a sensibilidade e ele consigo mesmo sabe que a escola dele está deficitária então é aqui que eu vou pegar esse ano e trabalhar mais aquele assunto então acho que em cima do que você está dizendo é bem legal legal você colocou uma coisa importante quem faz o acolhimento do professor dos estudantes são os jovens acolhedores né e eu só vou falar o que a Cleide fazia lá a Cleide e a Esther eles ficavam dois dias ou até três dias fazendo formação para os jovens acolhedores para eles fazerem o acolhimento dos professores e dos estudantes e isso não tem jeito tem que ser feito ou deveria ter sido feito em novembro que eles estão ainda na escola certo teria que ser retomado retomada as formações em janeiro para eles realizarem em fevereiro então tem muita gente aí desesperada né porque fizeram isso não pessoal não deu para fazer caramba né então não vamos arrancar os cabelos mas isso no ano que vem vocês precisam fazer isso por quê porque a molecada tem que saber os jovens acolhedores o que aquilo precisa fazer no primeiro segundo terceiro quarto com os professores e também com os estudantes posso dar receita do uso? pode pode então vai eu começava assim perma professores faziam regras para escolha dos não pode falar ele não quer que fala então o microfone fechado ela está querendo contar o final da história deixa eu contar para eles está todo mundo eu estou lendo aqui no chat todo mundo querendo saber é importante saber disso a formação para fazer acolhimento dos professores e também tem acolhimento dos pais também que pode ser feito o acolhimento dos pais pode ser feito individualmente que é o papel principalmente do diretor em qualquer conversa que o pai for lá o diretor já dá um acolhimento no pai ou de uma forma coletiva numa primeira reunião com os pais fazer o acolhimento para os pais e os jovens acolhedores e os jovens protagonistas ajudam muito que é essa história que a Clédia quer contar que não vamos deixar para o final Clédia por favor então é importante isso a formação dos jovens acolhedores é a primeira coisa que precisa ser estruturada para ter sucesso no acolhimento dos professores e no acolhimento do estudante agora aqui tem uma listinha de coisas o que tem que ter lá as atividades pessoal não vai dar para a gente falar aqui as atividades que estão desenvolvidas no acolhimento por quê primeiro que tem algumas coisas que são diretrizes que é o que a gente falou aqui agora outras coisas é você desenvolver dinâmicas pessoal tem muitos exemplos aí pelas escolas né e que dá para você ver vídeos filmes etc que a Clédia tem uma relação de quantos vídeos aí Clédia você tem eu acho eu acho que eu tenho mais de 10 então aí a Clédia vai disponibilizar isso para o pessoal né para a Perla para a Madalena né para o pessoal aí depois o pessoal compartilha aí os títulos dos vídeos né e as dinâmicas né então tem aí foi Clédia pode falar porque assim ó a primeira coisa quando faz o acolhimento né o primeiro contato com os pais um vídeo que todo mundo está cansado e careca de ver é aquele Vida Maria e questionar entendeu questionar o pai se ele quer a continuidade daquilo tem pai que assiste aqui e não entende que é uma Maria que vem da outra Maria que vem da outra Maria então isso é importante o diretor passar o vídeo e explicar para o pai é o primeiro chute para o sonho do menino para dar certo o varal dos meninos certo segundo fazer com esse pai um varal dos sonhos sabe e deixar ele levar não fica lá na escola porque dos meninos ficam mas ele não precisa agora no acolhimento dos garotos com os coleguinhas que estão chegando ele precisa trabalhar os quatro pilares ele precisa trabalhar o respeitar respeitar a si ao próximo e a escola dez anos de IPEI nenhuma cadeira minha foi quebrada nenhuma mesa foi quebrada então assim como você fez isso claro conscientizando o menino conta para o outro menino que lá dentro ninguém vai quebrar nada certo manter o banheiro limpo as minhas visitas sabe aquela coisa assim quando vem visita você contorna para o outro lado porque ali não dá para passar podia usar o banheiro dos meninos certo então assim banheiro limpo organizado todo mundo faz as suas necessidades no lugar certo ninguém estraga absolutamente nada mas quem vai contar isso para o menino que está chegando é o acolhedor que é o respeitar para isso você tem que ter um texto que você vai trabalhar com o acolhedor trabalhar a interpretação trabalhar por trás desse texto para que quando ele estiver na frente dos meninos novos ele acolha com propriedade ele passe o texto todo mundo vai ler todo mundo vai discutir e ele encamine para aquilo que são as propostas colocadas que é teoricamente como estamos falando de respeito seja lá respeito passar um vídeo ah então passou um vídeo acabou tchau tchau legal gente vamos ensinar que eu vou ao cinema e quando eu saio eu tenho que sair refletindo sobre o que eu vi seja ele lá um xeré seja ele um filme mas cabeça sei lá então o menino vai entender que nesta PEI nesta PEI que ele está chegando nesta escola que ele está chegando tudo tem significado e o significado para o bem dele para o bem daqueles que vivem ao redor dele eu não posso jogar plástico no rio porque demora para degradar porque ele vai entupir o rio porque vai dar enchente e assim por diante mas essa conscientização não vem só de eu ouvir no jornal não eu tenho que ouvir entender compreender compreender então quando passa-se um vídeo para o menino motivacional para falar dos quatro pilares ou do que do respeito sei lá o que o menino novo que está chegando não está acostumado então o acolhedor tem que fazer a interpretação e levar o aluno novo a entender os princípios do peito é isso eu acho que a Armada quer falar a gente fala a gente fala um minutinho só a gente fala que o acolhimento tem que ser feito é uma diretriz que o acolhimento tem que ser feito pelo estudante pelo educador pelo jovem acolhedor mas tem algumas coisas que nem por exemplo tem a escola Lamiguel Marlui que é a diretora e a Kátia a gente trabalhou com essa escola esse ano espero trabalhar o ano que vem também a Kátia acho que seguramente está nos ouvindo é emocionante o que eles fizeram na escola com participação dos professores de todos os professores pessoal a Kátia estava devendo para a gente uma live sobre acolhimento para ela mostrar o que eles fizeram e quem sabe nessa live eu vou distribuir para vocês o link o ano que vem a gente vai fazer seguramente era para ter feito esse ano mas não deu pessoal o legal é você escutar tanto dos professores e do diretor e também dos estudantes você falar assim foi emocionante foi muito lembrante a gente ficou muito sensibilizado a gente ficou muito comprometido a gente chorou a gente se emocionou com os estudantes e entre os adultos pessoal não quero ficar falando aqui a Cleide também poderia falar mais propriedade mas das atividades que a gente tem que fazer lá na escola tem muitas boas práticas aí pessoal pelas escolas uma delas é criar junto com os alunos novos durante o acolhimento as regras de convivência dentro da escola porque quando parte do menino entendeu ele cumpre eu chego lá então você não pode usar o banheiro e jogar o papel no chão entendeu não quando eles isso construído entre eles orientado entre eles exatamente exatamente tá então eu acho que essa regra de convivência construído entre eles finalizada entre aluno com aluno aluno novo e aluno acolhedor entendeu e passar para a escola inteira e o professor aceitar as regras de convivência e cumpri-las como cumprirão os meninos pessoal a gente só tem mais meia hora e a Cleide e eu somos ansiosos né Cleide a gente queria falar para vocês umas coisas que são importantes né a Cleide fazer isso naquela tela né da preparação para o ano que vem né o que as escolas novas ou as antigas devem fazer né agora até o ano que vem perla você quer falar alguma coisa era rapidinho a Madalena gostaria de compartilhar uma experiência até dentro dessa proposta que eu tenho alcançada tá bom desculpa Madalena eu te cortei desculpa tá não não eu estava falando aqui com a terra e os diretores os gestores os professores eles querem ouvir vocês mas a gente fica aqui querendo também dar nossa contribuição né a Cleide deu aí um show né de gestão com as experiências e com as vivências dela e é isso mesmo Cleide é esse discurso ainda infelizmente é muito presente em alguns em alguns gestores em alguns professores de que isso eu já sei né isso eu já ouvi eu não quero ouvir de novo porque eu já sei mas olha a gente nunca sabe tudo e cada vez que a gente ouve o outro falar é de um modo diferente e a gente reflete também de uma maneira diferente e o que eu queria colocar aqui Cleide é em cima disso tudo que você nos trouxe que é muito importante muito gratificante que a gente deve levar para as escolas como experiência como modelo a ser seguido né sobre os quatro pilares da educação Guzo eu estou lembrando aqui que em 2012 também nós tínhamos aqui uma escola muito viva né muito dinâmica e nessa escola tinha no pátio muitos pilares e o gestor junto com os professores e com os alunos colaram nos pilares os quatro pilares da educação e toda vez que os alunos chegavam a gente percebia que eles se reuniam ao redor do pilar para ler aquele pilar e um explicava para o outro o que que era né o que que significava esses quatro pilares então mas tem que ser com muita persistência né e sem resistência porque com persistência como disse a Cleide os alunos vão se apropriando né desses desses quatro pilares da educação interdimensional até chegar né Cleide ao ponto de eles não danificarem nada na escola então essa sua fala pra mim foi assim sensacional era isso que eu queria dizer mas como eu disse nós estamos aqui pra ouvir vocês né era isso beijo obrigada obrigado manda lenta agora muito rapidamente tá pessoal o que que a escola deve fazer a partir de agora né pra gente preparar a escola pro ano que vem tanto pro acolhimento como pras coisas importantes né vamos fazer de conta que a gente tá falando com uma escola nova né as escolas antigas façam por favor uma adequação daquilo que a gente vai estar falando aqui agora tá então o que que a escola deve trabalhar uma das coisas principais uma das principais jovens protagonistas né então a equipe gestora o trio gestor principalmente deve em dezembro janeiro preparar uma formação para os professores sobre protagonismo juvenil tá o trio gestor principalmente agora o diretor e o vice né o diretor e o corre uma formação de 45 minutos no máximo sobre jovens protagonistas para os professores tem que tá lá coisas tem pessoal tem literatura pra caramba aí tá mas tem que ser 45 minutos de uma forma objetiva né o que é o o que é protagonismo juvenil né alguns exemplos e também depois um capítulo pra líder de turma o que é um líder de turma quais são as suas principais atribuições quais as coisas que eles não podem fazer que eles devem fazer é bom tá lá né uma formação um capítulo especial pra clube juvenil pra líder pra presidente de clube e também pra jovem acolhedor o que é cada um porque o jovem protagonista é o líder é o acolhedor é o presidente do clube né esses são os jovens protagonistas da escola de uma forma legitimada né pelo programa então tem que fazer essa formação né agora em janeiro tá e essa formação que será dada na semana anterior ao planejamento né isso porque não dá tempo pra fazer outras formações barra informações né porque precisa falar dos princípios precisa falar das premissas precisa falar um pouquinho da tutoria precisa falar um pouquinho de aprendizagem problema de ação programa de ação não dá pra fazer isso em dois dias do planejamento não não dá né não dá vai ter que pra isso tudo pessoal não é o que eu acho que precisa fazer é o que precisa ser feito porque senão a escola vai ter muita dificuldade ao longo do ano se não fizer isso no começo do ano certo então precisa preparar esse material de formação para os professores o que é cada um dos jovens protagonistas alguns exemplos etc esse material esse powerpoint que será utilizado para a formação dos professores deverá ser o mesmo né que os professores farão a formação dos estudantes no primeiro ATPC do ano porque pessoal se vocês não fizerem isso no começo do ano na semana preliminar dar a formação para os professores sobre o que é protagonismo juvenil que é líder presidente e acolhedor se vocês não fizerem isso não não vai fazer depois não vai conseguir tá e no primeiro ATPC do ano então o professor vai fazer a formação de todos os estudantes no primeiro ATPC todos os professores sobem para a sala de aula e fazem a formação de 45 minutos para os estudantes tá no segundo 45 minutos né do ATPC os professores continuam nas salas de aula e vão fazer o que ó quem quer ser líder de turma escreva aqui no papelzinho e entrega para mim candidatos para líder de turma quem quer ser presidente de clube coloca no papelzinho e coloque aí também né quem quer ser presidente de clube coloque aí também num outro papelzinho uma indicação de um clube juvenil coloca o seu nome também e quem quer ser jovem acolhedor quem quer ser candidato então é importante eles saberem tá pessoal que isso tem que estar lá no material da formação o jovem pode se candidatar para um desses três não pode se candidatar para as três funções ou ele se candidata para líder presidente ou acolhedor não pode se candidatar para os três então isso tem que falar lá na formação então comece a anotar aí o que tem que estar lá na formação certo e aí o professor recolhe lá os pré-candidatos né para as três funções entrega para o vice-diretor e para o diretor tá agora é importante colocar lá na formação que para ele ser pré-candidato para um cargo de jovem protagonista ele tem que ser tem que ser feito uma pré-seleção pela direção e tem que atender alguns pré-requisitos para ser candidato para ser aprovado como candidato né então tem que estar lá porque o jovem protagonista pessoal ele tem que ser um exemplo positivo da escola né tem que ser uma referência positiva na escola você não pode colocar lá um aluno como jovem protagonista que é um mau exemplo não pode tá é melhor deixar sendo que colocar alguém lá que seja um mau exemplo então a gente recomenda três critérios diretos né assiduidade o menino precisa ter uma assiduidade de quanto de 90% 90% é uma assiduidade boa é um exemplo de aluno não porque a cada dez dias úteis ele falta um então 90% dessa assiduidade não é uma assiduidade boa 95% a cada 20 dias ele falta um dia de aula também não é bom esse não é bom esse índice né então 97 98% claro a gente não está considerando as faltas justificadas o menino ficou doente né então tá bom assiduidade é 97 ou 98% de assiduidade notas é um outro critério o menino tem que tirar acima de sete em todas as disciplinas e duas matérias exceções que pode ser maior ou igual a seis também é um critério mas não pode ser dez pessoal dez ninguém tira né então acima de sete duas disciplinas acima de seis ah também tem o menino que tem um tá tendo um bom desempenho né no aprendizado o menino tava tirando dois 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 tá tirando quatro cinco quatro cinco então ele não é igual ao outro mas ele é um exemplo né tava muito defasado tá aprendendo tá muito comprometido a aprender tá tirando quatro cinco então esse também pode ser por resultado notas altas ou por desempenho dois para quatro cem por cento é desempenho né outro critério terceiro indisciplina ou disciplina o menino não pode estar envolvido em ocorrências graves de indisciplina né que não o deixe como referência positiva tá tem que cuidar tomar cuidado só que o que é indisciplina né isso aí tem que fazer um alinhamento entre os educadores e é recomendável a gente ter o quarto critério em aberto né que o menino precisa atender também e esse quarto critério em aberto fica a critério do diretor que ele vai falar ó esse critério aqui por exemplo não tá lá entre os três mas é um critério que mostra que você é um exemplo ou que mostra que você não é um bom exemplo então o que que acontece muito né a Cleide a Cleide sabe disso né os meninos é um jogo que fica definido jovem acolhedor né e aí ele começa a se achar na escola né eu sou o máximo eu sou não sei o que que não sei o que e começa a ficar arrogante que não tá dentro dos três critérios mas se ele começar a ficar arrogante ele é um bom exemplo não então o diretor tem que chegar pra esse menino e falar ó você tem esses tipos de atitudes não é um bom exemplo então agora esses critérios que a gente tá falando pra pré-seleção pra ser candidato são os mesmos critérios que você tem que falar isso na formação são os mesmos critérios que você diretor vai utilizar pra remover o jovem protagonista da sua função se ele começar a quebrar esses critérios se ele começar a tirar nota baixa se ele começar a faltar começar a bagunçar o diretor vai ter que conversar com ele uma vez duas vezes na terceira tira ele e coloca o segundo colocado e tem que fazer isso pessoal porque se vocês não fizerem isso aquele jovem protagonista não tá sendo exemplo para os demais colegas tá então tem que falar isso na formação para os meninos né pra todos os meninos da escola tem que ter esses critérios líder de turma só pra falar brevemente né brevemente líder de turma pessoal é o representante da turma tem que fazer agenda da turma tem que conversar com os professores as coisas que sejam interessantes importantes para os colegas da turma o líder de turma é aquele cara que vai conversar com o diretor e com o vice-diretor sobre a sua turma o líder de turma é aquele cara que se caso tiver acontecendo as coisas muito legais na sua classe é ele que tem que falar para o diretor que está acontecendo isso ou se tiver um professor muito bom que está dando uma excelente aula que está bastante engajado com os alunos é esse líder de turma que tem que falar para o diretor para elogiar o professor professor ou diretor esse professor é muito bom você tem que elogiar o cara porque o cara é muito bom é o líder de turma que tem que fazer isso ou o professor não está cumprindo o guia esse líder de turma tem que chegar para o professor e falar professor você não está cumprindo o guia tem que aí se o professor continuar não cumprindo o guia é esse líder de turma que tem que falar para o diretor o diretor esse cara não está cumprindo o guia ou esse cara aqui está fazendo algumas coisas que vai de encontro com os princípios com as premissas o presidente de clube o presidente de clube é aquele cara que tem que organizar o seu clube com seus integrantes a primeira coisa que o clube tem que fazer pessoal depois da formação do seu clube é o clube o presidente com seus integrantes definir a visão do clube de novo isso tem que estar lá na formação visão do clube é onde o clube quer chegar dali um tempo dali um ou dois anos o que o clube quer ser daqui um ano dois anos por exemplo o clube do teatro daqui dois anos a gente quer fazer uma vai fazer uma peça de meia hora para apresentar no teatro municipal da cidade isso aí é uma visão é uma meta de médio a longo prazo a primeira coisa que um clube precisa definir é a sua visão a segunda coisa que o clube precisa definir é um objetivo intermediário um objetivo para daqui seis meses por exemplo ah então a gente vai fazer uma peça teatral o clube do teatro de dez minutos para apresentar para os pais o que é a escola ensino integral no meio do ano a terceira coisa que o clube precisa fazer com a liderança do presidente do clube é fazer o plano de ação do clube o que é é o passo a passo para atingir o objetivo intermediário e a visão então pessoal depois da formação depois do eleito o presidente do clube no terceiro ATPCG da escola os clubes já precisam se reunir para definir visão objetivo intermediário e plano de ação então o que que acontece aí no primeiro no terceiro ATPC do ano eles estarão mas eles já foram formados que eles precisam fazer isso então porque o clube juvenil né quando as crianças não sabem o que eles precisam fazer é um inferno na vida do diretor porque eles querem brincar eles querem fazer isso querem fazer aquilo e primeiro visão objetivo intermediário e plano de ação eles vão fazer isso espontaneamente numa boa logo não é vocês que precisam falar vocês ó vocês precisam se reunir para definir visão objetivo intermediário e o plano de ação já dá uma um corpo na organização dos clubes isso porque a molecada vai chegar para você diretor ah eu quero isso vocês já fizeram definir a visão não vai lá e define né e etc jovem acolhedor né o jovem acolhedor né ele é o papel dele principal é ele acolher fazer acolhimento dos professores e também dos educadores mas os jovens acolhedores eles podem fazer muito mais né eles podem por exemplo nos primeiros dias de aulas nos primeiros no primeiro mês por exemplo vocês darem a camiseta para eles porque eles são jovens acolhedores quando eles vestem a camisa jovem acolhedor né quando eles não estão com a camisa eles são alunos normais então no primeiro nos primeiros dias de aula até o mês por exemplo eles podem vestir até a pedido da direção né a camiseta na entrada no recreio e na saída para eles ajudarem os alunos novos principalmente na parte disciplinar comportamental na entrada no recreio na saída se não a molecada vai entrar gritando vai jogar papel no chão vai fazer vai cortar a fila do refeitório e o jovem acolhedor vão ficar de olho né tá nesses jovens novos que estão entrando na escola os jovens acolhedores também com a ajuda dos líderes também podem o que tá acontecendo uma coisa no meio do ano que não é legal lá na hora do recreio então eles percebem isso ou a direção percebe isso e pede para os jovens acolhedores vocês perceberam que tá acontecendo isso lá na hora do recreio já percebemos então vocês por favor vocês façam um plano de ação jovens acolhedores para resolver isso aqui vocês tragam para mim esse plano de ação eu aprovo e vocês implantam quer dizer o jovem acolhedor podem e devem ser utilizados para resolver alguns problemas dos estudantes ou eu já vi isso acontecer né Cleide os jovens acolhedores depois que eles estiverem maduros eles organizarem a festa junina eles organizarem o conselho de classe eles organizarem a reunião dos pais na escola da Cleide isso acontecia eles faziam um plano de ação a direção aprovava e eles implantavam então tudo isso tem que estar preparado vocês tem que estar preparado isso para o ano que vem então de novo eu vou repetir no primeiro a TPCG os professores vão lá e fazem a formação para os estudantes pedem quem quer ser candidato para líder presidente e acolhedor a o professor recebe esses e também o nome do clube que ele indica com seu nome e pessoal também é legal colocar nesse pacote aí tutoria nesse pacote tutoria o cara também pode pedir indicar alguns tutores que ele quer e fazer a seleção do tutor também porque aí seria o ideal mas vamos falar do jovem protagonista aí o no primeiro a TPCG depois os professores se entregam tudo para o vice-diretor e para o diretor o vice-diretor e o diretor fazem a pré-seleção né ó esse daqui esses três foram aprovados pela líder de turma esses outros três não o vice-diretor e o diretor nesta semana vai chamar aqueles que não foram aprovados para ser candidatos para serem candidatos e vai falar por quê e depois chama aqueles que foram aprovados como candidatos e afixa né os nomes dos três na sala de aula de cada ó esses três são candidatos para líder de turma e na semana que vem vão fazer a eleição na classe a mesma coisa faz para os jovens acolhedores que foram aprovados para serem candidatos o diretor fixa lá no pátio o nome dos jovens dos candidatos para jovens acolhedores o vice-diretor e o diretor pegam aquelas indicações de clube com os seus nomes e peguem as indicações afins por exemplo manicure penteado pintura de cabelo clube da beleza então as pessoas que indicaram coisas afins já se define um clube clube da beleza quem participa do clube da beleza aqueles estudantes que indicaram coisas afins com beleza clube do teatro clube do cinema clube do esporte clube não sei do que quer dizer você já forma o clube os clubes pelas indicações e os integrantes dos clubes são aqueles que fizeram indicação afim com o tema principal do clube e aí você afixa diretor lá no pátio os clubes com seus integrantes e quem tiver lá daquele clube naquele clube como candidato afixa ó esse e esse aqui são candidatos já pré-aprovados para serem selecionados tá no segundo ATPCG o o professor vai para a sala de aula vamos eleger aqui vamos fazer eleição para líder de turma cada um recebe uma cédula entrega a sua votação para o professor o anúncio do vencedor pode ser feito na hora mas se der tempo se for possível o professor entrega isso para o vice e para o diretor e eles depois fazem a comunicação oficial para a classe tá de novo avisando primeiro aqueles que não foram eleitos e por último avisando aquele que foi eleito tá aí isso é feito no primeiro momento na classe aí o professor dispensa os alunos todos os alunos vão para para o pátio e aí o diretor e os professores ajudam para eles se organizarem nos seus clubes que eles já sabem há uns dias antes quais são os seus clubes aí se faz a eleição do presidente do clube também pode ser feito o anúncio na hora um pouquinho depois né aí vai todo mundo para o pátio e aí se faz a eleição dos jovens acolhedores tá e já os jovens acolhedores a partir daquele dia já vestem a camisa para ajudar a equipe gestora e os professores em algumas atividades tá pessoal se a gente fizer isso no começo do ano vai ajudar muito a equipe gestora vai ajudar muito os professores se vocês não fizerem isso né Cleide quando que vocês vão fazer a formação para todos os professores sobre protagonismo juvenil quando os meninos vão ter a consciência mínima do que é um jovem protagonista do que é um líder do que é um jovem acolhedor e um presidente então vocês começam a escola com todo mundo com uma consciência sobre o que é protagonismo e o principal responsável para que isso acontecer é todo educador seja na sala de aula seja no corredor seja no pátio então o adulto tem que saber que ele tem que praticar a pedagogia da presença e educação interdimensional quatro pilares para ensinar os quatro pilares para a molecada e também o protagonismo em todos os espaços em todos os momentos da escola porque a gente escuta muito isso né Cleide de vez em quando ah qual o horário que precisa fazer pedagogia da presença onde que está na legislação que tem que meu Deus pessoal pedagogia da presença educação interdimensional não tem horário não tem espaço tem que acontecer em todos os momentos espaço da escola desde que o professor entra até a saída né até depois da escola que manda um whatsapp para o menino pedagogia da presença educação interdimensional etc então né pessoal se vocês fizerem isso primeiro com amor né dá muito trabalho de novo as formações não serão completas e perfeitas mas vão dar uma consciência mínima para as pessoas terem uma consciência mínima e ficarem sensibilizadas e comprometidas a fazer tá tudo isso agora tem outras coisas que numa situação inicial pode ser feita como numa situação emergencial tá por exemplo tem muitas escolas antigas aí que ainda tem dificuldade né né com os professores com alguns professores e com os alunos muita disciplina etc etc então também é muito recomendável no primeiro mês e meio nos primeiros cinco minutos das primeiras aulas todos os professores por exemplo trabalhar um dos quatro pilares isso funciona pessoal quer dizer todo dia os primeiros cinco minutos todos os professores trabalham um dos quatro pilares no segundo dia outro outro pilar um outro cinco minutos e assim o professor não pode repetir o mesmo pilar que atividade que ele faz uma leitura um filme alguma coisa que trate aquele pilar naquele dia cinco minutos pessoal o diretor o PCG e o vice tem que assistir nesse período de um mês pelo menos uma ou duas aulas de cada professor pessoal a escola deixa claro que a escola inteira faz o mesmo pilar se não um está fazendo o conhecer o outro está fazendo o ser fica uma confusão naquele dia é o pilar x não não necessariamente o que o professor tem que fazer é ele trabalhar os quatro pilares não repetir e o que vai acontecer depois de um mês cada professor trabalhou do seu jeito cada professor fez do seu jeito fez a molecada ler fez a molecada estudar fez a molecada então o diretor o vice o PCG assistindo essas aulas ele vai perceber essas aulas essas intervenções de cinco minutos vai ver a aderência que aquele professor está tendo tanto no seu conteúdo como também na forma de contextualizar aquilo e de novo a partir do professor fazer isso com os estudantes está todo mundo incorporando os quatro pilares e aí pode que nem a Cleide colocou dá para se construir combinados com a classe sobre os quatro pilares o que fazer e o que não fazer dá para se combinar os quatro pilares o que fazer o que não fazer com os professores porque se todo mundo estiver praticando os quatro pilares na escola caramba a escola vai ficar fantástica né Cleide agora se a escola alguns não estão praticando os quatro pilares é nesse momento que você vai ver né e não é necessário mas a equipe gestora pode fazer uma uma avaliação avisar isso antes também né coloca lá quatro aprender a conhecer por exemplo coloca o nome de todos os professores e os alunos fazem uma avaliação de zero a quatro de um a quatro né o professor pratica esses pilares todos os dias às vezes raramente né eu o aluno pode avaliar cada professor em cada um dos pilares coloca quatro três dois um para quatro pilares aí a escola tem a equipe gestora tem depois divulga individualmente para cada professor né não coletivamente a sua pontuação né e aquela coisa do da avaliação desempenho né a mesma as mesmas pontuações da avaliação desempenho né que é importante falar né os meninos sabem o que é sempre quase sempre então um exemplo que a Odinalva né que deu para nós né Cleide o exemplo de comer hambúrguer né você come hambúrguer sempre todos os dias do mês os 30 dias do mês isso é sempre é a mesma pergunta o professor pratica esse pilar todos os dias isso é sempre quase sempre uns 20 dias por mês você come hambúrguer é quase sempre o professor pratica isso 20 dias e 30 quase sempre às vezes cinco dias por mês ele come hambúrguer às vezes raramente uma vez por mês então dá para se fazer isso não é necessário fazer mas se vocês quiserem fazer professores educadores e diretor também dá para fazer né aí depois precisa dar uns feedbacks evolutivas para os professores então Perla Madalena tem alguma coisa aí Cleide você quer falar alguma coisa antes de chamá-las as meninas aí não eu não acho que você falou tudo é estamos aqui encantados encantados totalmente encantados realmente com a parceria aí com a contribuição de vocês já choraram que eles querem os vídeos aí eu já combinei que quando vocês me passarem a gente coloca no drive e coloca na descrição do vídeo que vai ficar gravado tá bom eles querem as sugestões da Cleide o vídeo da Cleide a pochila da Cleide a possibilidade da Cleide eles querem a Cleide e aí Cleide passa o seu whatsapp para a turma aí eles querem sua rede social Cleide sua rede social mesmo para depois te falar oi tá Cleide eu passo para você o meu whatsapp e a gente troca figurinha aí para você colocar para o pessoal que está pedindo tá bom tá bem tá bem perfeito combinado e realmente está sendo assim muito enriquecedor né muitas experiências muita muita reflexão né a respeito de muitas coisas que nós vamos reclamar realmente muita gratidão mesmo por todo esse momento nós estamos passou o tempo que a gente nem viu nem viu né não sei se tem se vocês tem alguns pontos ainda para finalizar mas acredito que eles estão assim presentes aqui fiéis viu não saíram da audiência não estão fiéis aqui acompanhando muito grato pela oportunidade eu eu só se tiver alguma questão alguma pergunta a gente pode responder mas se a gente começa a falar né Cleide a gente não para né então se tiver alguma questão aí Terla fique à vontade não eles foram agradecendo mesmo né alguns com desafio das escolas grandes mas a gente sabe que o foco é na solução né não nós temos uma competência para o programa né Cleide a sua escola tinha quantos estudantes foi quantos estudantes tinha na sua escola Cleide na minha escola eu comecei com cento com duzentos e quarenta né e depois eu cheguei ao marco de quatrocentos e oitenta eu não tinha muitas salas a escola não era muito grande a escola tinha quatorze salas entendeu tinha fila para matrícula e os pais ficavam um dia dois dias antes na fila para fazer a inscrição dos seus filhos perfeito é assim né o desafio é sempre igual para todas as escolas de acordo com a sua especificidade mas o foco na solução é muito importante também que é uma das competências do programa então você tem que conhecer a sua realidade e traçar o seu autorização né eu acho que o Buzo ele falou nas entrelinhas ele não foi assim eu gostaria sabe eu sou um pouco mais aberta eu começava dirigente você não está ouvindo isso tá bom isso eu começava uma semana antes tá os meus professores eles vinham porque queriam eram convidados vem quem pode porque eu não posso eu não tenho esse poder de convocação e nem de trazê-los obrigados mas eu os convidava e eu tinha toda a minha equipe uma semana antes então estudava-se meio período ele é uma parte da manhã né eu dividia em quatro horários um quarto a gente estudava com eles o que era protagonismo o outro cada item entendeu a gente estudou cada premissa o que ela significava dentro da escola então quando chegava no planejamento oficial da rede entendeu eu já tinha feito tudo isso então era simplesmente para estruturar a documentação entendeu mas aí isso era uma questão assim em 2012 a rede convocou eles uma semana antes que ficamos em águas em 2013 foram convocados e novamente ficaram em 2014 já não houve mais a convocação e eu fiz o convite para minha surpresa foi todo mundo mesmo para ouvir as mesmas coisas entendeu e a gente foi aprofundando o conhecimento cada vez que havia uma troca de professor ele se enquadrava e aprendia mais e assim foi indo eu acho que esse é um dos grandes movimentos então as escolas o professor que está envolvido em querer acertar ele acaba indo para aprender entendeu agora isso que o professor aprendeu o curso falou com uma santa de maestria a gente passava para os alunos a gente no começo do ano os primeiros ATPCs até o carnaval vamos dizer assim já tínhamos feito uma semana depois o oficial aí depois chega uma hora que você também não tem o que conversar tanto né no ATPC então a gente aproveitava e ia para a sala de aula nesses ATPCs até o carnaval entendeu onde voltava um outro olhar um outro abraço ao planejamento a gente ia para a sala de aula com os professores e fazia o que o Goso estava falando explicava cada professor explicava o seu entendimento o que tinha entendido entendeu então esse trazia para o aluno ele junto com a gente tá ele junto com a gente foi a eu não sei se foi a a Renata ou a Mara que falou do despir-se né eu acho que quem participou a Cleide vai lembrar disso lá em 2012 o acolhimento que foi feito para todos os educadores que eram mais de mil né lá em 2012 lá em Serra Negra né foi feito por um jovem acolhedor lá de Pernambuco né Recife e era um período de frio né junho né no começo do ano desculpe depois em junho também foi feito outro acolhimento né ele se ele começava a a sua conversa totalmente agasalhado né e aí ele foi conversando foi conversando foi conversando e foi tirando a roupa e ficou só de shorts né e o recado dele no final da sua fala era para você estar no PEI você precisa se despir do passado e vestir uma nova roupa uma nova roupa que é o PEI que é o Programa de Ensino Integral então isso que a Cleide colocou né que a escola começa ou a escola dela começava numa semana antes do planejamento muita gente fala pô vai tirar o professor né vai convocar o professor é uma questão de escolha né do diretor da diretoria né porque pessoal dois dias três dias não dá para fazer o que precisa fazer minimamente para a escola começar organizada não dá não estou falando só de jovens protagonistas a gente está falando de guia de aprendizagem a gente está falando do horário da atribuição de aula do que é um plano de ação do que é um programa de ação do que é um nivelamento né pessoal não dá então nos primeiros dois anos e a Cleide fez isso por vários anos até ela se aposentar era feito um bom acolhimento dos professores né com formação né em dois três dias da semana anterior do planejamento e também no dia do planejamento então a gente recomenda fortemente que faça mas a gente não pode transgredir né ou ferir a legislação mas precisa formação formação e se a gente fizer assim se o diretor né eu realmente eu fazia assim sabe abraçar bem esse tipo de formação gostosa então todo mundo vinha e já vinha com a expectativa o que nós vamos fazer esse ano é um quebra-cabeça não é plantar uma árvore não é cozinhar não cada ano era uma novidade entendeu teve um ano que era o vestir a camisa do PEI eu comprei várias camisetas né e todo mundo teve que colocar como é que fala customizar a sua camisa a sua camisa do PEI e durante essa customização a gente foi falando do que era o PEI falando de quatro pilares falando disso falando aquilo estudando né e as camisetas lá então no final todo mundo ia e põe uma coisa na sua camiseta de cada dia de cada assunto tratado no dia no final no primeiro dia de aula né aula no segundo dia como o Guzo diz todo mundo vestiu a camisa né e contou para os alunos o que era aquela camisa que era vestir a camisa do PEI nossa nossa os meninos todos queriam fazer camiseta aquele ano customizar a camiseta quase enlouqueci com a minha grande ideia mas foi muito bom foram bons dias acho que isso é um negócio senão vão matar nós o povo precisa ir para a praia de povos e a gente fica aqui louquinho para poder falar né perto diante de tudo que vocês estão diante de tudo que vocês nos apresentaram eu tinha certeza que não seria diferente que seria dessa forma mesmo enriquecedora gratificante que nos fortalece e que nos faz acreditar cada vez mais a gente precisa buscar sim os sonhos né então hoje aqui como muitos colocaram né o sonho de trazer o Guzo e aí a Cleide junto para a diretoria de Itapcirica da Serra e conseguindo contemplar também outras diretorias de ensino então parte do sonho realizado e algo muito importante todo o aprendizado também muito importante que você falou Guzo feito com amor né então quando é feito com amor Cleide você pode ter certeza que essa parceria dos professores e estar nesses momentos na escola né não é a dirigente que está falando viu gente já acontece né porque vem com prazer vem com satisfação vem querer mesmo então a gente tem assim uma equipe muito fortalecida né e hoje vocês ainda fortificaram mais ainda em tudo aquilo que a gente acredita nossos eternos agradecimentos é só pra completar estar aqui com vocês estarmos aqui com vocês né Cleide faz parte dos nossos sonhos e dos nossos projetos de vida é isso mesmo então agradecemos novamente não tem palavras tem aí ó o chat repleto pra vocês tá todos os agradecimentos é e o Guzo que quero mais o presente de 2023 2023 viu falaram que foi um presente antecipado de 2023 que eles anotaram tudo tiveram muitas ideias que janeiro só vão ali se organizarem pra que eles possam colocar o quebra-cabeça no lugar e gostaram muito de todas as ideias ficaram bastante empolgados dessa era a invenção deles o que a Lu realmente almejava era trazer essa provocação pra do que iniciarem o ano de 2023 repensando as ações amadurecendo o programa e a colaboração de vocês é o que nos trouxe esse momento incrível nossa gratidão novamente e aí nós finalizamos agradecendo todos que participaram assim um ambiente incrível todas as diretorias também parceiras que estiveram aqui conosco e as nossas equipes das unidades escolares também se esforçaram pra estarem participando nosso grupo pedagógico e empresa acompanhando a supervisão nossos ensinos nossos colegas supervisores aqui também parceiros todos presentes nossos diretores é muito realmente gratificante porque a gente sabe que estamos aí na reta final do ano de 2022 tem muita muita demanda mas estamos juntos sempre então nosso coração nossa gratidão pra você Lu pra você Cleide isso nos alimenta né Cleide isso nos alimenta a gente sabe disso que é o que fazer a diferença dos nossos jovens e em busca dos seus projetos de vídeo é incrível mesmo então nossa gratidão né obrigada Lu também pela oportunidade e deixa eu colocar todo mundo que está aqui ainda no estúdio manda uma liga seu seu você saiu ou não tá? deixa eu colocar todo mundo pra só dar um tchauzinho clica naquele link que eu mandei pra você se tiver com a câmera perto é só pra gente dar um tchauzinho né pra finalizar a live beijinhos obrigada pra todos vocês foi muito bom obrigada um ótimo ano novo a todos tchau 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 tchau